olá minha gente venha ver essa coisa linda gente presta atenção de estaca essas daqui são destacas nem todas pegaram né lógico como eu sempre falo não pegam 100% 80% e eu plantei diretamente na areia areia fina de construção tá gente e aí tem umas três a quatro aqui que estão se desenvolveram bastante e eu vou retirar essas três daqui e você para as outras tá gente né vamos organizar mas olha só a gente até botãozinho já tem cor vermelha que impressionante né me conte aí não é uma coisa linda gente não tá lindo isso aqui aí gente olha a belezura minha gente sério mesmo aí a gente tem que ir separando tá pega uma pazinha pequena essa foi bem pequenininha para poder ajudar a tirar aqui ó porque essa estaca daqui ó que é destaca o tal coisa linda essa também está uma coisa mais linda aí as outras a gente vai tirando suavemente ó e vamos plantar em outro local mas essa daqui estão realmente muito lindas e cheia de raízes a gente tem que ir com bem delicadeza a gente ó estão vendo estão vendo as raízes aqui aqui ó e agora essas duas aqui realmente estão lindas demais sobre a parteoveio e aqui ó e aí aqui ó a aquê já se dá viver de plantas e esse aqui ó